Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do casal Chupa Cabra Como é que vocês estão meus barriguinhos de Godzilla? Morta de Fome já está ali, mas pera é, galera o vídeo de hoje sem deixar muito de enrolação, certo? É um vídeo massa aí que eu vou fazer um desafio com a Morta de Fome, certo? Vou fazer um desafio aqui com a Morta de Fome, vamos ver se ela vai conseguir fazer esse desafio Já vai lembrando aí de se inscrever no canal e deixar o seu like e ativa o sininho Porque é isso aí galera, vai te ajudar você a receber todos os vídeos Tem galera, tá vindo, tá vindo massa por aí pela frente Que vocês nem imaginam, certo? Então vamos deixar de enrolação, vamos para direto para o vídeo Então galera, é o seguinte, certo? Hoje nós estamos trazendo aí, vou trazer um desafio para a Morta de Fome, ó Tá vendo aqui o desafio? O gato correndo ali, eu pensei que era alguém Ó, eu vou encher essa garrafa de água, certo? E vou colocar isso em cima, ó Aqui? É, pra você ver, você acha que funciona ou não funciona? Ok Tipo, eu vou botar aqui, aí o papel, ele vai segurar a água na hora que eu virar assim Você acha que funciona ou não funciona? Eu acho que funciona Você acha que funciona? Vamos testar? Vem comigo aqui galera, vamos comigo Vou encher agora, segura aqui pra mim por favor Vou encher agora de água Eu acho que funciona, mas será? O papel é só assim Você vai ver, vamos lá Encher aqui de água Tem que encher até a boca mesmo Então bota a boca aí embaixo Deixa eu encher até a boca É da boca Pera aí, só mais um pouquinho Aí, pronto Como é que é? Siga meus bolsos? É melhor ter esse celular, isso aí Não sei se qualquer coisa assim vai que não dê certo, né? É verdade Não acho que quem ganhar ou quem perder Nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder Eita, já tô molhando aqui, ó Com o dedo molhado Agora já tem que pegar outro pedaço Pega Vai lá pegar outro pedaço Já molhei galera isso aqui, olha Ela vai pegar outro pedaço agora Ela é só um pedaço pequeno só, mano Pera aí, gente, com pressa Olha como é que seus britos não, viu? Boca de Twitter Olha lá Vou colocar aqui em cima Rapaz Olha, mostra aqui Mostra aqui câmera, por favor Como é que vai ficar? Ótimo Ó Olha lá Tira o olho Aí você acha que funciona? Eu acho que sim É, então para aqui Eu acho que não derrama não Eu disse que funciona, não foi? Não, eu disse que você disse que não funciona Eu disse que funciona Bota reprisa Bota reprisa aí, editor, por favor Eu acho que funciona Eu disse que funciona Olha lá Vou virar, viu? Viu Vou virar 3, 2, 1 Eita Caramba Funcionou pela metade Você errou, então Não Você errou E se você disse que funciona Agora não vai não funcionar não agora Para mim funcionava Não Tira não, um pedaço não vai funcionar não agora Como não vai funcionar? Porque não tá cheio até o talo Lá Vai, eu vou colocar aqui Vou encher de novo, galera Só um momentinho Chega aqui, galera Siga meus bons? Vem aqui, galera Pegue outro lá Pegue outro papel Pegue outro papel Pegue outro papel Você só gastou no papel Só gastou no papel Sim, quando vai se limpar não gastou não Por acaso, vamos no papel Vai, eu acho que tem que ser mais dois Tem que ser dois Eu acho que tem que ser dois, galera Tem que ser dois Tá me fazendo de beijo, né? Vamos pegar o papel logo? Por favor Pegue dois Pegue logo dois Pegue logo dois Porque você não já se programou antes Ah, eu tô desconfiada Eu tô desconfiada Eu tô desconfiada Eu tô desconfiada Lá Vai Mostra aqui, câmera Por favor Olha Vou botar três agora Eu acho que agora dá certo Eu acho que agora dá certo Agora, agora eu não sei como mudar Eu vou segurar aqui pra reparar Segura aí, viu? Olha Eu acho que agora vai, viu? Foi Ganhei! Ganhei! Toma! Ai, 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 ai Tão plantada da rua Entra assim, não! Viu? Nossa Olha essa minha blusa Galera Eu consegui trolar ela, viu? Essa foi boa! É isso aí. Eu tava desconfiada, mas eu pensei que você ia ser bem assim. Vê aqui, se não prestou. Aí é na hora que eu ia fazer assim. Não, porque eu sabia que se eu falasse... Não, não pode mais não. Vai pôr aqui, ó, que você vai limpar. Vai limpar você. Não, você vai limpar. Olha que tá coisando aqui, olha. Olha, conta água, olha. Pereba que vai limpar todo dia. Galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, porque eu trolei, é? Porque eu trolei, é? Então, outra panada na cabeça. É? É? Errou! É? Errou! Eita, molhado, dói, viu? Sobre aí, tá? Ei, peraí, vamos ver. Ai, meu dedo! Tá bom, rapaz! Fica em casa, vai. Sai, menina! Galera, espero que vocês tenham gostado. Já vai deixando aí. Não, vou deixar mais não. É sério, vai sujar. Que vai encher pra estar te passando água. Tá bom, viu? Viu? Galera, espero que vocês tenham gostado. Já vai deixando seu like. E comenta aí mais trollagem que vocês querem ver aqui no canal. Me agente comenta lá o que eu vou fazer com ele. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!